Atenção do governo do estado, o pessoal está aguardando ser chamado. Você, Alex, é da comissão de... Do Corpo de Bombeiros, isso. Isso, você fez concurso para o Corpo de Bombeiros. Isso, a comissão, ela representa tanto os concursados do oficiais como soldados. Ao todo, somos 800 aprovados no concurso. 800 aprovados no concurso, oficiais, soldados, né? O governo já disse que não vai chamá-los? Então, a gente vem aqui, também agradece o espaço, boa noite telespectador, para poder aproveitar a oportunidade de pedir um cronograma para o governo, que ainda não foi liberado. Os aprovados já cumpriram as etapas de exame médico, pessoas pegaram empréstimo para poder se adequar às condições do edital. Já cumpriram todas as etapas, já? Já cumpriram todas as etapas. São 200 soldados que estão esperando o ingresso no curso de formação, sendo que o local onde será realizado o curso, ele já está praticamente concluído. E os oficiais, os aprovados para o concurso de oficiais, são 12, estão esperando também o cronograma para viajar, onde irão fazer o curso. E até agora o governo, infelizmente... Não sinaliza nem com a programação, né? Não, é isso que viemos pedir, porque até agora não se tem nem o cronograma. Defina, defina. E eu vou conversar pessoalmente com o secretário-chefe da Casa Civil, se não vai ser amanhã, será na semana que vem, e passarei o retorno para vocês. Muito obrigado, Gilmar. Tá ok? Um abração para vocês, tá? Muito obrigado. Oi!